O Memorando do Understanding da OEINE, que se realiza depois da cooperação com o Dugon Internacional, que é um projeto de conservação do Dugon, que é um exercício de tarefato em Timor, que é um habitat no Bediac do Dugon e o Timor-Leste. É uma excelente doença de conservação do Dugon ameaçada no mundo internacional. A população menos vive, então é uma parte da comunidade internacional, da conservação do Dugon. O Memorando do Understanding do Dugon e o Né, condições de vida e a convenção de migratores especiais do Dugon, no mundo internacional, são 123 países que assinam a convenção do Dugon. O Timor-Leste é um projeto assinante da convenção do Dugon, mas tem oportunidade de assinar o memorando do Dugon para a conservação do Dugon, que é uma componente da convenção dos migratores especiais. O projeto é um projeto de conservação do Dugon. do Dugon e o Né, condensadio das transformações no Bediac do Dugon. O Dugon é um projeto assinante da convenção do Dugon para a conservação do Dugon. O Dugon é um projeto que assinante da Diputação, que é um projeto suficiente para gerar de reformas operações. O Dugon é um projeto que entrega a jornada de vacas do Dugon, que é um projeto de conservação. A gente tem uma atração de turismo importante, as especies de boas, a gente tem uma lupu que tem a tassinini em Balearay. A gente tem uma barra que tem uma barra que tem um lugar importante para ter visitas de Balearay. A gente tem uma atração de turismo em Balearay. A gente tem uma espécie de habitat de Timor e de Habitat de Balearay, que se conserva a gente com uma atração de turismo em Balearay. A gente tem uma atração de turismo em Balearay, que tem uma atração de turismo em Balearay.